Olá, consultores! Esse é o nosso meio-dia e consultoria. Nos últimos dias a gente falou sobre as áreas de atuação do consultor de alimentos, certo? E eu disse pra vocês que nesses próximos dias eu gostaria de conversar com vocês aqui sobre o negócio do consultor de alimentos, né? A gente fala muito da consultoria dentro da cozinha, das boas práticas, a gente fala bastante aqui sobre a questão de capacitação de equipes, documentação, a gente fala muito também sobre legislação sanitária, mas o trabalho do consultor de alimentos, ele vai além disso. Existem cuidados e aprendizados que a gente precisa ter pra fazer o nosso negócio de consultoria funcionar. Como consultores, o nosso principal objetivo é fazer com que o estabelecimento do cliente funcione adequadamente, certo? Então a gente trabalha com as boas práticas pra ele atender a fiscalização sanitária, a gente ajuda ele com o estoque, com o cadáver, com as vendas, com o atendimento, a gente ajuda ele em várias áreas pra que o estabelecimento dele funcione adequadamente e a partir daí, então, ele tenha lucros, ele cresça, ele venda mais e ele não tenha nenhum transtorno com fiscalização. Mas, e o nosso negócio? Como que nós estamos cuidando do nosso trabalho, do nosso negócio pra que a gente também cresça, que a gente tenha muitos clientes, pra que a gente se sinta realizado, seja reconhecido pelo que a gente faz, que a gente tenha muitos contratos? Como que nós estamos cuidando do nosso negócio de consultoria? Então a gente também tem que pensar nisso, tá? E é sobre isso que eu vou falar um pouco hoje com vocês. Deixa eu ver quem tá aqui comigo. A Vânia, Carol, Bevane, Henrique, Gleisson, Sandri, Lari, Matheus, Priscila, Fábio, Érica, Alimentação e Saúde, Tatiane, Ludmila, MR Consultoria, Tali, Cristina, Bruna, Carol, Salomé, Isabel, Ariane, Rejane, Daiane, Raquel. Uma galera aqui hoje, hein? Neide, Melina, tudo bem com vocês, gente? Um ótimo dia, que Deus abençoe esse dia. Me conta aqui de onde você é, pra eu saber de que regiões do Brasil nós temos consultores aqui comigo. E nesse, então, encontro de hoje, nesse nosso meio de consultoria, eu quero falar com vocês especificamente sobre a questão de fechamento de contrato, orçamento que o cliente pode te pedir. Tenho percebido que poucos consultores sabem fazer isso. Poucos consultores estão preparados. A minha pergunta pra você é a seguinte. Se você recebesse hoje um e-mail ou uma mensagem aqui no Instagram de um cliente te pedindo um orçamento de um processo de consultoria, consultoria, você saberia fazer? Me responde aqui no chat que eu quero saber, tá? Nós temos a galera de Goiânia, Manaus, Tupã, João Pessoa, Belém. Ó, eu já estive em Belém, já estive em João Pessoa. Já estive em Manaus, já estive em Goiânia. Olha só, sou viajada aqui, hein? Já estive em Vitória da Conquista, olha só. Na Bahia, que legal. Lagamar, Minas Gerais. Responde aqui pra mim, gente. Teresina Piauí. A questão dessa parte pré-consultoria, né? Os cuidados com o nosso trabalho, com a nossa divulgação, com a abordagem, com o fechamento de contrato, apresentação dos nossos serviços. Eu percebo que poucos consultores têm facilidade, sabem fazer isso, na verdade. A Raquel perguntou aqui. Eu tenho um padrão, mas tenho dificuldade em precificar. Olha só, e precificar, gente, é um cálculo muito específico. É igual as contas, as famulinhas que a gente tinha na escola. Existe um cálculo que a gente faz pra consultoria também. Então, é só fazer o cálculo em relação a cada cliente, tá? Enfim, mas a gente tem que se preocupar com isso. Percebo que os consultores estão focando muito, né? E eu percebo como que eu percebo? Percebo quando vocês me mandam dúvidas aqui, me perguntam sobre isso. As nossas conversas aqui no direct. Tenho muita interação com vocês aqui no Instagram. E o que eu percebo? Que vocês estão se preparando muito pra realizar a cozinha dentro do estabelecimento... A consultoria dentro do estabelecimento do cliente. Então, vocês querem aprender de documentação, do processo, passo a passo. E vocês estão certíssimos em querer saber disso, tá? Tem que saber disso também. Mas e o antes? E o que eu faço antes de eu fechar o contrato? Porque eu só vou entrar na cozinha do meu cliente pra fazer o processo de consultoria com ele... Depois que eu fechei o contrato. O que eu faço antes disso? Que é o que a gente chama aqui de pré-consultoria. O que eu faço antes? E existem alguns passos que a gente tem que seguir... Pra chegar até o cliente... Pra conseguir apresentar pra ele o nosso trabalho. Despertar nele esse interesse em nos contratar. E aí chega, então, o momento dele me pedir um orçamento. De ele me pedir uma proposta de consultoria. O que é a proposta, gente? A proposta é uma sugestão do processo. Na proposta é onde eu coloco os serviços que ele tem interesse. E só os serviços que ele tem interesse. Eu não vou colocar todos os meus serviços. Só aqueles que ele tem interesse. Eu vou colocar o cronograma do processo. Como esse processo vai se desenrolar. E vou colocar, então, o valor desse processo. E há opções de formas de pagamento pra ele. Por quê? Porque a proposta, ela serve pra ser discutida. Ela serve pra ser negociada. Quando a gente faz uma proposta pro cliente, a gente tá sugerindo um processo. Onde nós vamos conversar sobre isso ainda. Nós vamos discutir prazos, os serviços, o cronograma. Nós vamos discutir valores, formas de pagamento. Quando eu falo discutir, gente, é chegar num acordo, né? Não é uma briga. É chegar num acordo pra que a gente faça o contrato e feche o contrato, então. Então, vocês entendem que tem um passo a passo pra ser seguido nessa etapa de... Onde a gente despertou interesse do cliente até o fechamento do contrato. Não é porque a gente despertou interesse que a gente vai fechar o contrato. A gente tem que seguir esses passos. Proposta, essa negociação e o fechamento de contrato. E existe uma forma certa de se fazer isso, né? Então, a pré-consultoria, ela tem estratégia também. Na pré-consultoria, a gente também tem método. A gente também tem um passo a passo a ser seguido, né? Então, é importante que você entenda que ser um consultor de alimentos não é somente entender de legislação, entrar na cozinha do cliente e começar a fazer adequações, capacitar a equipe, fazer manual, pau e planilhas. É isso também. Mas eu tenho que ter ações que vêm antes disso e que vão me levar a isso, né? Então, ações que vêm antes de eu começar a adequar a cozinha do cliente pra que eu consiga começar a fazer essas adequações na cozinha do cliente. que é, então, o fechamento de contrato. E aí, dentro dessa divisão que existe entre a consultoria e a pré-consultoria, que é o contrato que tá no meio, nessa pré-consultoria nós temos esses passos que eu falei pra vocês. Divulgação do seu trabalho, a abordagem do cliente, que é diferente de divulgação. Nós temos a questão de apresentação do serviço, despertar no cliente esse interesse, essa questão de fazer a proposta, saber precificar pra saber fazer a proposta e, então, essa conversa pro fechamento de contrato. Então, são passos importantes que a gente precisa conhecer pra que a gente possa executar. No processo de consultoria, por exemplo, dentro da cozinha com as boas práticas, também tem passo a passo. Também tem toda a parte de levantamento de dados, apresentação pro cliente da realidade do local, que é o diagnóstico, tem planejamento, cronograma, execução. E aí, na execução, a gente vai seguir o cronograma do planejamento. Então, no processo de consultoria também tem método, também tem passo a passo. Já lá na cozinha do cliente, fora da cozinha do cliente, nessa pré-consultoria, a gente tem que seguir algumas estratégias pra que a gente consiga chegar nesse momento tão importante pra carreira do consultor, que é o fechamento de contrato, né? A gente faz todo esse trabalho pra que a gente feche mais contrato, tenha mais clientes e a gente possa crescer como consultores, viver de consultoria, ter a nossa renda vinda daí. E a gente precisa estudar mais isso. O que eu percebo? Que a gente não tem se capacitado nessa área. Se eu perguntar pra você assim, quantos cursos de vendas você fez? O que você já estudou sobre precificação? Quantas vezes você parou pra estudar? Ou quantas horas você dedica no seu dia pra estudar negociação? Você sabe fazer um contrato, uma proposta? Então, é estudar isso também, é se capacitar nessa área também. Não é só entender de legislação, entender o que eu faço dentro da cozinha, é entender o que eu faço fora da cozinha e que vai me levar pra dentro da cozinha. E muitas vezes a gente acha essas questões mais difíceis, mais complexas, a gente acaba deixando de focar nessa capacitação. Ah, Mayara, mas eu me sinto despreparada pra abordar o cliente, eu me sinto despreparada, eu me sinto insegura em relação a como despertar nesse cliente esse interesse em me contratar. E aí, minha pergunta pra você é, o que você está fazendo pra perder essa insegurança? Pra se sentir mais preparada? Não tem outro caminho, gente. Se é um assunto que eu não domino, eu preciso estudar, né? Então, se eu não sei legislação pra implantar as boas práticas, eu preciso estudar a legislação. Se eu não sei fazer um manual de boas práticas, eu preciso estudar como fazer um manual de boas práticas pra eu aprender a fazer isso. E com abordagem, gente, contrato, precificação, proposta, você também tem que estudar. Como vender o meu serviço, você tem que estudar isso. Pra você aprender, ter segurança pra fazer, você precisa se capacitar, você precisa ter ferramentas que te ajudem, estratégias, né? Que te levem a esse fechamento, né? Então, tudo isso exige da gente capacitação. Eu precisei estudar sobre isso, sobre vendas, sobre atendimento. Eu precisei aprender a fazer uma proposta, precisei aprender a fazer um contrato pra que eu atendesse os meus clientes e pra que eu atenda eles até hoje. Então, se um cliente me manda um e-mail aqui agora pedindo um orçamento de uma consultoria, eu vou sentar aqui e eu vou montar o orçamento pra ele. Se eu tiver alguma dúvida em relação ao processo dele, eu vou perguntar pra ele perguntas específicas que eu preciso ter a informação pra montar a minha proposta, né? E aí eu vou enviar essa proposta pra ele. Ou vou levar até o estabelecimento dele. Enfim, o que for. Mas eu preciso saber fazer essa proposta. É o primeiro ponto. Porque não adianta, gente, os clientes estarem interessados em te contratar se você não sabe fazer esse fechamento. Se você não sabe fazer essas documentações que vão fazer com que ele feche o contrato com você. Tá? Alguns meus têm buscado estudar isso, porque realmente é muito necessário. Realmente é muito necessário, gente. Não tem como você entrar na cozinha do seu cliente sem essa etapa anterior. E aí eu sou o consultor de alimentos. Não, eu sou o consultor de alimentos quando eu tô na cozinha. Eu preciso chegar até a cozinha pra eu ser um consultor. Quanto um consultor consegue ganhar de início? Débora, depende do contrato que ele tá fechando, do serviço que ele oferece, do tempo de contrato. Não tem um valor específico. Não existe isso. Depende do seu empenho em conseguir clientes. Se você começa com cinco clientes, você vai ganhar mais do que um consultor que tá começando com dois. Então, quanto mais clientes você tem, mais você ganha. Mas aí você precisa saber abordar clientes, você precisa despertar nele o interesse de contratar e você precisa, então, fechar esse contrato, tá? E é exatamente sobre isso que a gente tá falando. A gente saber fazer isso. Tô trazendo aqui pra vocês as etapas que vêm antes da consultoria pra que você entenda o que que você precisa fazer pra chegar nesse fechamento de contrato, tá? Então, se você já está divulgando o seu trabalho, ótimo. Aí você tá começando a abordar os clientes pra você poder despertar nele esse interesse de contratar. Muito bem. Tá caminhando nesse sentido. E aí, vem os passos depois. Proposta, precificação, contrato, tá? Pra precificar, nós vamos usar a tabela de honorários pré-estabilizada pelo CRN. A tabela de honorário, gente, é um pilar da precificação. Existem mais dois pilares que complementam a precificação. Senão, você paga pra trabalhar. Tá? Então, existem outros pilares que a gente junta a tabela de honorários ao valor da tabela de honorários pra que a gente possa precificar. E a tabela de honorário, gente, ela traz serviços específicos. Dependendo do serviço que você vai fechar com o seu cliente, não tá na tabela de honorários. Aí você precisa saber precificar baseado nesse serviço que não tá na tabela. Tá? Então, não é só seguir a tabela, não. Porque se você seguir a tabela, você sai no prejuízo. No sentido de outras questões envolvidas na precificação que você precisa levar em consideração, tá? Exatamente. Então, a tabela, ela é o primeiro pilar da precificação. Mas existem mais dois pilares que você precisa levar em consideração na sua precificação, que vai te ajudar na sua negociação e vai te ajudar nos cursos que você tem pra realizar o serviço. Certo? Então, gente, isso é importante a gente saber, né? E entendendo isso, que eu sei que muita gente tem dúvidas sobre isso, vocês estão falando pra mim sobre essas dúvidas que vocês têm. Vocês me perguntam, né? Com bastante frequência no direct sobre... A pessoa me chamou... Foi hoje que eu respondi a ela, mas ela me chamou ontem. Perguntando sobre isso. Maiara, um cliente quer me contratar, ele quer que eu vá tantos dias da semana, que eu faça tantas horas por semana. Como que eu... Quanto que eu cobro dele? Então, assim, as propostas estão surgindo, gente. O consultor, ele não tá sabendo dizer pro cliente o valor do serviço dele. Então, não é nem uma questão de que você não tenha uma proposta ainda, porque você tem que se preparar pra quando essa proposta surgir. Então, é importante que a gente entenda isso, porque quando surgir a proposta de um cliente, você tem que estar pronto pra fazer esse orçamento pra ele. Quando surgir a procura de um cliente em relação ao seu trabalho, você tem que estar pronto. Você não pode perder tempo ainda tendo que buscar um conteúdo pra se preparar. Aí o cliente vai procurar outro consultor, gente. Ele não vai ficar esperando você aprender pra se ficar. Isso você já tem que saber. Ele não vai ficar esperando você saber fazer uma proposta, aprender a fazer uma proposta. você já tem que saber, tá? Então, se eu quero atuar como consultor, além de entender de boas práticas, de legislação, essas questões todas que eu trouxe aqui também são coisas que eu preciso aprender e me dedicar a estudar. Porque eu preciso desses conhecimentos pra fechar esse contrato com o cliente. Eu preciso saber fazer um propósito, precificar o meu serviço. Eu preciso saber fazer um contrato, porque senão, como que eu continuo essa conversa, essa negociação com o meu cliente, se eu não sei, tá? Eu coloco os custos, mas sabe, o mercado tem muitas lutas cobrando muito pouco, atrapalha a negociação. Raquel, isso aí é você com o seu cliente trabalhando a objeção e você mostrando que você entrega o seu resultado, tá? O cliente, ele quer saber o que ele ganha com o seu trabalho. Ele nem tá sabendo o preço da outra nutricionista. Então, gente, vamos tirar essas objeções do nosso caminho, porque às vezes a gente mesmo se trava quando a gente começa a pensar no outro, tá? Ó, vou dar um exemplo aqui de mercado. iPhone é o celular mais barato? Não é. Mas as pessoas compram. Por quê? Porque elas querem os benefícios desse telefone, seja status, seja a câmera dele que é boa, seja o que for. Nós temos que saber mostrar o benefício do nosso trabalho e se valorizar, tá? Então, essa coisa de que a nutricionista tá cobrando pouco, o problema é dela, é ela com o trabalho dela, às vezes o trabalho dela também não é tão bacana, então assim, vamos deixar essas objeções de lado, tá, gente? Porque a gente começa a colocar essas coisas na cabeça e a gente acaba criando empecilho pra gente mesmo. A gente acaba se desvalorizando porque o outro só está se desvalorizando. Tenho certeza que na sua cidade tem dentista que cobra R$100 e tem dentista que cobra R$500 e ambos têm clientes, tá? Então, a gente tem que deixar que essas coisas, essas minhocas mesmo que a gente vai colocando na cabeça, é... Deixá-las de lado e a gente entender o valor do nosso trabalho. O que que eu entrego pro meu cliente? O resultado do meu trabalho, gente, vai ajudar o meu cliente por meses, por anos. Então, eu tenho que valorizar isso porque a transformação que eu levo pra cozinha do meu cliente vai ajudar ele por muito tempo. Então, eu preciso saber mostrar pro meu cliente o quanto que o meu trabalho vale, tá? E conforme você vai crescendo, gente, o seu preço também aumenta e isso não te impede de fechar o contrato, tá? Então, você tem que se posicionar como uma consultora que traz resultado, que traz melhoria, que tem diferencial, que tem serviços que ajudam o cliente. É você começar a se valorizar primeiro, tá? E às vezes a gente tá preocupado com a nutricionista que cobra pouco e o meu cliente nem tá preocupado com isso. Ele tá preocupado com o resultado que você vai entregar pra ele, né? Em relação ao seu trabalho, em relação aos serviços que você oferece, tá? Então, quais são os resultados que você oferece pro cliente? Por que que é importante pra esse cliente ter você como consultora? É isso que tem que ter na ponta da língua. Por que que eu contrato você e não a fulana? Qual que é o seu diferencial? Como você se destaca? Quais são os resultados que você me traz? E aí vem dos seus conhecimentos, da sua capacitação do tanto que você pode ajudar esse cliente, né? Com os desafios que ele tem, tá? E como se tornar essa consultora de excelência, Débora, se capacitando, tá? É capacitação em prática, capacitação em prática que vai tornar você essa consultora de excelência, tá? Quanto mais você investe em você e na sua carreira, mais você se distancia da massa do mercado. Por quê? Porque a maioria dos consultores fazem o básico. Então, quanto mais você se capacita e sabe mais e tem mais soluções pra oferecer pro seu cliente, mais requisitada você é, porque o seu cliente vai entender que você tem diferencial. que você faz além do que ele espera, que você traz resultados que os outros consultores não trazem, tá? Então, tem que se capacitar, gente, na consultoria. E o mais legal disso é que você cresce, é uma área que você tem a oportunidade de crescer. É uma área que tem, é... O mercado, ele cresce muito. O mercado de alimentação é um mercado de necessidade básica da população, um mercado, um setor essencial. então as pessoas sempre vão precisar desse setor e esse setor tá sempre crescendo e ter sempre coisas novas. É um setor que muda muito, que se inova muito. Então, oportunidades pra nós existem. Na semana passada eu falei das áreas de atuação do consultor e no nosso intensivão que vai acontecer no dia 19, eu também vou falar sobre muito mais, de forma muito mais profunda sobre isso. é... Então, muitas oportunidades existem. O que que falta? Consultores preparados pra essas oportunidades. Consultores capacitados pra atender as necessidades desses clientes. Porque os donos de estabelecimento estão cada vez mais conscientes de que eles precisam de consultoria. Nunca se falou tanto de consultoria, nunca teve tantos consultores no mercado. Isso é porque falta cliente? Não. Porque se falta cliente, a tendência é diminuir o número de consultores e não de aventar. E eu falo isso por quê? Porque eu... Toda hora tem pessoas chegando e falando eu tô migrando da área clínica, eu tô migrando da indústria, eu não aguento mais trabalhar em tal área e eu penso na consultoria como essa oportunidade, as pessoas vão conquistando os clientes delas, o espaço delas. Então, é uma área que tem atraído profissionais, é uma área que tem crescido, só que qual que é a questão? Eu tenho que me capacitar pra essa área. Por quê? Porque eu não aprendi muitas vezes sobre isso na faculdade, eu não tive uma preparação base pra isso, então eu tenho que me capacitar. Tem ganho soltando na agroindústria, tem sido uma experiência incrível, olha só, que legal. Eu tenho dificuldade dos proprietários entender o nosso papel. Kaline, se você sabe explicar os benefícios do seu trabalho, o cliente vai entender. Você tem que criar... Gente, ó, precisa se capacitar nessa área, né? e a gente tem como te ajudar nesse sentido. Kaline, você tem que entender que você precisa trazer pro seu cliente esse conhecimento do que você faz. É você que vai mostrar pra ele o que você faz, como você faz, qual resultado que você gera. Você tem que ter uma apresentação de impacto pra despertar nesse cliente o interesse em te contratar. E aí